E aí galera, aqui fora eu tô eu, e esse vídeo eu vou estar trazendo aí pra vocês o spot pra vocês estarem pegando né, bastante lustre europeu pra fazer uma grana, acredito que tem bastante gente que tem dúvida em vir aqui, pra fazer uma graninha legal. Hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês o ponto exato né, que a galera fica aqui pra fazer um dinheiro tá ligado, vou mostrar aqui pra vocês o kit, certo, com a Brutus 360 de 15 quilos, esse mulinete tem 11 quilos, tranquilo viu galera, pode vir sem medo, pega até os bagres pesadão aqui com ela. Não tô usando aí a linha de 28, 0,28 de milímetros né, de multifilamento, a boia é a bolinha, anzol 8 barra 0, shiners com isca, e é isso aí galera, profundidade né, uso aqui ó, 50 centímetros, tá bom. Precisa muito não, precisa muito fundo não, precisa acatar bastante. Bom, vamos lá. Bom, vou entrar aqui certo. Aí vocês viram pra sua direita, e vai até lá embaixo. Vamos lá. Vou fazer um vídeo pra vocês, se ligarem aí na onde é aqui, é o spot pra fazer uma grana boa aqui em Michigan. Tem que andar um pouquinho, que é bem lá no fundão. Mas é um atrás do outro, tá ligado? É muito peixe, cara. Agora é 5 e 40. Vou pegar um peixinho ali pra vocês verem como é que é, rapidinho mesmo. Pega um atrás do outro aqui. Se a gente ganha o cesto aí, 100 quilos fácil. Período da manhã. Vou arranhar aqui galera, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem duas moitinhas, tá vendo? Frutuante, ó. Sei lá qual é a nome dessa planta aí. Água pé, sei lá. Certo? Se você vir aqui, ó. Essa moita aqui, ó. Joga por cima dela. Joga ali uns 16, 18 metros. Pega de boa. Até 20 metros ali, você vai pegar de boa. Olha lá. Minha caiu em 16. Profundidade, ó. 50 centímetros. E é isso. Vamos ver se eu não perco essa fisgada. Já tem, olha lá. Já tem bicho lá. Já tem bicho levando a boia, ó. Brincando com ela, já. Vamos ver. Espero que eu não perca. Opa! Tá na linha. Aqui, galera. Pega a Lúcio, tá ligado? Lúcio europeu. Tem umas horas. Trazendo aí mais um vídeo só pra... Tá dando ajuda aí pra galera que tá com dificuldade pra vir aqui. E não sabe onde pega peixe pra fazer uma grana pra começar, né? Aí, galera. Troféuzinho. 9,380. E é isso aí, galera. Beleza, tá indo? É só jogar aqui por cima da moita, mano. Uns 16, 18 metros. Que vocês vão catar aí. Encheu seu cesto. É isso aí, galera. Falou. Tchau. Obrigado.